Olá, o meu nome é Ana Rosa e aqui está mais um vídeo para partilhar, então, as respostas a uma das perguntas mais votadas no grupo Motivação e Inspiração by Nova Vida. Então, a pergunta para esta semana é Se amanhã fosse o último dia da sua vida, qual seria o seu maior arrependimento? E, como já é usual, eu vou então começar por partilhar algumas das respostas que me foram chegando ao longo das últimas semanas. Então, a Carla diz Não ter dito às pessoas importantes da minha vida o quanto são importantes e o quanto as amo. A Maria diz O meu maior arrependimento seria não ter vivido e concretizado todas as coisas fabulosas que eu sei que consigo e que tenho a capacidade de conquistar e usufruir. A Annalita diz Ter-me deixado de perturbar por medos sem fundamento. E, por último, a Ana Rita que diz Se amanhã fosse o último dia da minha vida, arrependeria-me de não ter dado mais de mim às pessoas e não me ter permitido também receber. Dar mais tempo, mais amor, mais atenção às pessoas que me são queridas. Vivemos numa asafma diária em que dizemos que não temos tempo, quando na verdade bastam muitas vezes 5 minutos para um telefonema, 1 minuto para um beijinho e um abraço. O nosso tempo é precioso e devemos saber rentabilizá-lo o melhor possível. Muito, muito, muito obrigada pelas vossas inspiradoras respostas. Já sabem o quão é importante realmente receber as vossas respostas para poder fazer estes vídeos e partilhar com todos vós tudo aquilo que são as vossas experiências, as vossas vivências, os vossos pensamentos, as vossas opiniões e as vossas respostas às perguntas que eu fui lançando ao longo dos últimos meses. Então, também como é hábito, eu vou também partilhar a minha própria resposta à pergunta se amanhã fosse o último dia da minha vida, qual seria o meu maior arrependimento? E assemelha-se um bocadinho das respostas que eu li aqui, acho que realmente aquilo que mais me arrependeria, apesar de eu acreditar que não tenho muitos arrependimentos porque tenho de viver a minha vida ao máximo e fazer tudo aquilo que é realmente importante para mim, como se fosse o último dia. Mas acho que, às vezes, poderia dizer ainda mais às pessoas que eu amo quanto são importantes para mim. Porque, às vezes, lá está, como uma de... acho que foi a Ana Rita disse, às vezes na asafma do dia-a-dia acabamos por deixar passar e, às vezes, um eu gosto muito de ti, és importante para mim, fazes a diferença e eu amo-te. Há aqueles que nos são queridos, realmente é algo que não nos podemos esquecer de dizer. Embora eu acho que o faça muito em atos, se calhar, às vezes, nas palavras, acabo por não dizer tantas vezes quanto, se calhar, seria necessário e quantas pessoas gostariam de ouvir. Por isso, acho que sim, esse seria, se calhar, o maior arrependimento é não dizer às pessoas que eu amo o quão elas são importantes para mim. Bem, então, esta fica, realmente, a pergunta para si, nesta semana, para pensar, para refletir qual é que seria o seu maior arrependimento se amanhã fosse o último dia da sua vida. E, mais uma vez, um conselho, uma opinião, aquilo que queiras chamar. O tempo passa muito rápido, não somos donos do tempo, não sabemos quanto tempo nós vamos cá estar. Por isso, nunca, nunca, nunca deixe por fazer, nunca, nunca, nunca deixe por dizer algo que seja importante para si, que seja importante para aqueles que ama. Bom, eu ainda estou na Polónia, vou ficar cá ainda até à próxima semana. Possivelmente, o próximo vídeo já será feito em Portugal. Por agora, vou continuar a desfrutar destas quase três semanas de férias que tirei, mas que não deixei de fazer estes vídeos, porque sei que são realmente importantes para si e porque sei a importância que estas perguntas podem ter na sua vida. Por isso, façam-me chegar a sua resposta, façam-me chegar as suas opiniões, façam-me chegar tudo aquilo que achar importante por mensagem, por e-mail. Todos os contactos estão aqui na descrição do vídeo. Ficarei muito, 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 muito feliz de ouvir as suas partilhas. Eu volto na próxima semana com mais um vídeo, com mais respostas a uma das perguntas lançadas no grupo Motivação e Inspiração by Nova Vita. Até lá, já sabe, tenham um dia mágico. Tchau, tchau.